O Veiga tá falando que você é o chato do grupo, ficar corrigindo o pessoal, verdade? É igual eu falei, mano, eu corrijo assim, mas eu tomei policiano por dois motivos. Você é muito oculto, mano. Uma porque... O primeiro motivo é porque... Eu já vi que não tem jeito, entendeu? Não vai adiantar. Mas tá só sendo chato, né? Deixa eu falar. Não vai adiantar, tipo assim, por mais que, mano, eu tente e tal, às vezes... Mas os caras não curtem, tá ligado? E não dá resultado. E eu falei, ah, deixa quieto. E ele é testemunho, tá ligado? Que eu tô me policiando pra caramba. Tanto que quando vai fechar, assim, pro jogo, né? Geralmente é o Everton que fala, às vezes, o bigode, mano. E os caras comete... Os caras falam umas besteiras. O nós vai? Não, a gente... O nós vai, tipo, eu acho mais tranquilo. O nós vai já virou normal. Que é mais informal. Agora, a gente vamos, aí é feio. E aí, sai uns bagulho assim, a gente vamos e não sei o quê. E o Veiga tá do meu lado. E aí, o Veiga... Eu já sei, eu já sei... Só que eu fico de cabeça baixa. É tipo escola, você fica assim, ó. Eu fico de cabeça baixa. Eu não consigo olhar, tipo, o Everton falando, a gente vamos. Aí, eu já tô preparado, eu fico de cabeça baixa. Ele fica me cutucando, me cutucando. Aí, eu falo, aí, Everton, olha o Scar. Eu falei, mano, eu não falei nada. Ah, você percebeu, eu percebi, mano. Eu conheço, eu conheço o meu time. Agora, eu conheço. O cara controla meus pensamentos. Eu já sei já o que ele vai falar. Pô, nós estamos falando de viagem. Aí, o Vitor não sei o quê, errou um bagulho de geografia. O Scar pra lavar na mão e fez assim, ó. Ele, tipo, ela manda... Foi mesmo, foi mesmo. Ele, eu não acredito, mano. Não, mas o geografia tá falando de... Não, mas ele falou uma asneira também. O Vitor falou que o Recife era em Natal. Não dá, aí... Até para aí, né? A gente parava. Recife em Natal, Recife, como é que é? Pernambuco, pô, não é? Ele falou Salvador. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas em Salvador. Não, não eu. Foi eu. Eu falei assim, foi Porto de Galinhas em Bahia, né? Mas eu perguntei. Foi Porto de Galinhas em Bahia, né? Ele falou, não, pô. Aí eu falei assim, tá do lado, o Recife é em Natal, cara. Aí o Scar pra frente assim, ah, não, mano. Eu tento me policiar, mas é que tem coisa que não dá, né, mano? Ainda mais o Vitão, que é um cara culto, né? Pelo menos... Só vai em final, né? Aparece, né? Paga de culto, pelo menos. Paga. Mas ele vai todos os jogos assim. O Scarpa não perdoa ninguém, irmão. Essa é a verdade. Não perdoa ninguém. O Vitor, eu acho que ele estava há 10 anos no Palmeiras. E eu vi o Vitor três vezes. Final da Libertadores contra o Santos. Final contra o Flamengo. E no Mundial. Nas três vezes que eu vi. É nas barcas boas. O cara é muito amado naquele clube. Nunca vi, mano. Todo mundo ama esse cara. E o cara nunca está lá, mano. Mas ele... Não sei como, mano. Só na boa. A forma dele ficou boa, porque ninguém viu, ninguém conhece ele. Acho que por isso. É isso. Se conhecesse ele, ia saber que ele é podre. Essa é a nossa piada aqui, mano. O Vitão no Instagram aparece só com foto de troféu. E viagem. E ganhando prêmio com nós ou com o Palmeiras. É verdade, eu entrevistei o seu Instagram esses dias, mano. Mais troféu que eu. Falei, mano, como assim? Que gol que ele fez, mano? Fiquei de cara, mano. Essa é a nossa piada aqui com ele. Ele faz trabalho pra caramba. Falei, cala a boca. Seu modo carreira no FIFA lá está em 2027 já. Só joga videogame, mano. Vida boa demais. Mas ele é bom, só precisa de um banho. Você é desse, então? Secesão? Seu modo carreira no FIFA.